Bom dia. A gente começa agradecendo a presença de todos nesse janeiro de férias. Vou pedir para quem estiver aí no fundo tímido, se puder descer, para a gente se aconchegar um pouquinho mais, ficar mais próximo, eu agradeço. Porque para a gente enxergar fica difícil, a gente está ficando velho, e aí começa a não ver de longe. Então, se vocês puderem vir um pouquinho mais para cá, a gente agradece. Bom, esse evento, 14º Sede, Colóquio de Estudos Discursivos, é uma realização do Programa de Pós-Gradação em Linguística e Língua Portuguesa, aqui da Unesp, em parceria com dois grupos, que são o Slovo e o GED, os grupos de estudos discursivos da Casa de Abordagem Bactiniana. A gente vai, nesse momento, agora de manhã, ter a conferência da professora Rosângela Ramza, quem eu já agradeço de antemão, daqui a pouco apresento a professora, direitinho, e, na verdade, a gente vai ter também uma transmissão ao vivo. Então, nós estamos gravando a conferência, e isso já vai estar lá no canal do YouTube. Então, para quem não pôde vir e quiser acompanhar o evento, a gente vai ter essa transmissão simultânea. Eu aproveito também para fazer um convite, para aqueles que vocês já devem estar sabendo, mas se aqueles que não souberem ainda estão de férias, para participarem do 5º SED, que é o Simpósio Internacional de Estudos Discursivos, que esse ano vai acontecer na UFRN, em Natal, em parceria entre várias instituições e vários grupos de estudo. E a professora Rosângela também vai estar lá. Então, de alguma forma, esse evento também é para aguçar um gostinho do que a gente vai ver lá, com tantas outras pessoas. E, se der tudo certo, a gente tem outras atividades ao longo do semestre. Eu vou passar a palavra para a professora Marina e para a professora Renata. Bom dia, gente. É muito prazer ter vocês aqui. Eu queria agradecer a presença desse público em pleno janeiro. Veio acolher a professora Rosângela hoje na Faculdade de Ciências e Letras. Quero também agradecer, professora, pela disposição virar a Araraquara nesse período, ainda de férias para alunos e para muitos docentes. E é com prazer que a gente recebe na nossa instituição, no nosso programa de pós-graduação. A vinda e a fala da Rosângela são muito bem-vindas. Espero que se somem com resultados positivos para as discussões que os grupos, GED, liderado pela professora Luciane de Paula, e o ISLOVO, liderado pela professora Renata Marquesan e por mim, que os grupos vêm fazendo sobre os estudos bactinianos e as relações de ensino-aprendizagem. A vinda, enfim, da professora Rosângela é mais um fruto dessa feliz parceria dos nossos grupos, que esses grupos têm realizado essa discussão em organização de eventos, publicações, grupos de estudo, grupos de trabalho, nesses últimos anos. Últimos, quer dizer, uns 15, mais ou menos. Nesse sentido, eu quero... Dez anos, não é? Quero agradecer... Não é pouco, não é, gente? É bastante. É uma década de discussão e de trabalho conjunto. Então, eu quero agradecer a todos que permitiram que esse evento acontecesse. Alunos dos grupos que estão aqui presentes, a Luciane, a Renata. Queria agradecer o suporte do programa de pós-graduação, principalmente na figura do professor Jean, que é o coordenador, que apoia esse evento. Queria agradecer o suporte técnico, na presença do Rodrigo, dos funcionários que estão aqui, nos apoiando hoje. O STAEP, o pessoal da extensão. Queria agradecer o suporte que a EFCL está dando para esse evento hoje. Vou passar a palavra para a professora Renata. Bom dia. A Marina já deu as boas-vindas em nome do eslovo. Então, só reforço mesmo essas boas-vindas a todos aqui, a professora Rosângela, parabenizar também a Luciane, que está nessa iniciativa junto conosco. Muito obrigada e uma boa manhã de discussão. Obrigada. Então, vou pedir para que a gente comece as discussões. Vai funcionar assim. A gente tem a fala da professora, professora Rosângela Rames, é professora da Universidade Federal de Santa Catarina, é uma bactiniana, trabalha no MEC, é professora do Prof. Letras, ela tem várias produções em artigos, em publicações de capítulos e livros, e ela tem essa preocupação bastante forte sobre a relação dos estudos discursivos e dos estudos de língua, especificamente voltada para a educação básica e também superior. Então, ela caminha nessa seara, e é um pouco sobre isso que a gente vai conversar hoje, vai refletir. Então, a gente pensou, numa fala da professora, termos um café, porque ninguém é de ferro, portanto, a gente também agradece as meninas do café e aqueles, tanto aqui da FCL, quanto do grupo que fizeram ontem, prepararam algumas coisinhas para a gente beliscar, uma coisa bem simbólica, mas é um jeito também de agradecer, de dar boas-vindas a todos. E aí a gente abre para a discussão. Dependendo de como a professora quiser, não sei se você prefere algo mais dialogado ou falar e depois abrir para as perguntas. Então, a gente combina isso com a professora Rosângela. Eu agradeço mais uma vez. Então, nós vamos sentar ali para te ver. Obrigada mais uma vez, Rosângela. E outra coisa é que, à tarde, nós temos a defesa pública do mestrado da Natasha, às duas horas, na sala 10A, e a professora Rosângela vai estar presente, e a professora Glória de Fanchi, não pôde estar presencialmente, estará participando por videoconferência. Então, nós também convidamos a todos aqueles que quiserem assistir a defesa. Obrigada. Obrigada. Bom dia. Em primeiro lugar, agradeço a presença de todos aqui em pleno janeiro, época de recesso. Então, é admirável ter tanta gente hoje aqui no final das férias. Eu também estava em férias, mas me apareceu um impedimento legal. Quer dizer, quando estou em férias, eu posso estar onde eu quero estar. Até nada conta. Mas e se me acontece uma coisa? Eu estava a trabalho. O que eu estava fazendo, então, aqui, hoje, trabalhando? Então, eu pedi interrupção desses dois dias de férias para poder estar aqui com vocês hoje. Agradeço a Luciana de Paula pelo convite. E, ao agradecer a Luciana, também agradeço as minhas colegas de longa jornada de trabalho falando de linguística, educação linguística, educação básica. A Luciana, eu acho que a conheci mais recente, não é, Luciana? As outras são meninas de décadas, que a gente se conhece nos eventos. A Luciana, presencialmente, conheci, foi no ano passado, não é, Luciana? No evento do Prof. Letras da USP. E a Luciana esteve conosco no ano passado, em dezembro, para um evento sobre diferentes perspectivas e análise do discurso. O pessoal gostou muito da palestra dela. Ela é que é especialista em trabalhar a Bakhtin, é uma das especialistas que trabalha com o Bakhtin em outras linguagens. Então, nem me atrevo muito nessa seara. Meu lugar é outro. Eu trabalho com o Bakhtin, mas a minha preocupação, a primeira sempre foi a questão da educação básica, ensino-aprendizagem de línguas. Claro que eu preciso de uma teoria de linguagem, uma teoria de sujeito, uma teoria de aprendizagem, uma concepção do que é ensino-aprendizagem de língua portuguesa na escola. Então, esse é o meu grande lugar de fala, já que se fala tanto em lugares de fala. É ali que eu me sinto melhor, é ali que eu falo mais. Mas a Luciana já me colocou uma incumbência no evento desse ano, em que eu vou ter que pensar sobre o corpo. Eu falei, não, já falei sobre o corpo também, então vamos embora, vamos tocar nesse assunto. Quando ela me pediu o tema para esta fala, eu pensei, do que eu poderia falar? Eu falo muito de educação básica, ensino-aprendizagem de línguas. Ultimamente, tenho trabalhado no MEC, no PNLD, estava na comissão técnica do PNLD do Ensino Fundamental II, me apavorou certas discussões que apareceram no Facebook, que eram absolutamente fake news de todas as vertentes ideológicas, e eu olhei assim, não, deixa o bom de passar. Então, tem coisas que, de fato, foram comentadas, não tem absolutamente nada a ver. A equipe técnica, até este momento, até fechar o PNLD do Ensino Fundamental II, ela teve autonomia para trabalhar tranquilamente, como eu trabalhei no PNLD de anos anteriores. Então, tranquilo, o que foi, foi, os recursos foram respondidos, tudo dentro, de acordo com o edital feito. Para cá, eu pensei, o que eu vou falar, então? Eu trabalho com gêneros do discurso do Bakhtin, minha tese de doutorado foi nesta área. No começo, eu queria trabalhar com pesquisação em sala de aula, e eu me deparei com falta de pesquisa básica. Você tem que ter pesquisa básica também para pensar em se da aprendizagem de línguas. E se você não tem pesquisa básica, pensada de uma perspectiva, de uma concepção de língua e de sujeito, a gente também não avança. Não dava para fazer as duas coisas, então, eu acabei trabalhando com a noção de gêneros na minha tese de doutorado. E faz muito tempo, gente, muito tempo mesmo. Eu defendi em março ou maio de 2001. Então, faz muito tempo essa reflexão. Eu comecei a trabalhar em 97, na tese, 98, 99, e defendi em 2000. E a fala de hoje vem de lá. É algo que eu não discuto muito, mas eu acho que talvez a gente devesse discutir mais essa questão. Normalmente, quando se fala de estudos de discurso, estudos de língua, estudos de gramática, ou se coloca uma fronteira, aqui você está trabalhando com discurso, aqui você está trabalhando com língua, ou se fala da importância dos estudos de gramática para os estudos do discurso. Mas o inverso pouco se fala. Esta complementaridade, muitas vezes, não é uma via de mão dupla. E eu quero falar exatamente sobre isto. E como é que eu cheguei a isto? Vocês que fazem mestrado e doutorado vão perceber uma coisa. A gente tem o objetivo de pesquisa, a gente segue o objetivo de pesquisa, dá conta dele, o acabamento de que fala o Bakhtin, do nosso enunciado, está relacionado ao objetivo. Então, eu sempre brinco quando vou em uma banca. Eu vou olhar o acabamento da tese, da dissertação de vocês, e a função do objetivo que vocês traçaram. Então, eu tinha um objetivo na tese, que era analisar um determinado gênero, e eu percebi outras coisas. Eu comecei a perceber outras coisas. E, claro, eu tive que tocar nelas na tese, porque faziam parte das regularidades que estavam lá. Mas eu percebi que elas podiam servir para outra coisa. E que outra coisa era essa? Mostrar que há certas irregularidades no âmbito da língua, e que com uma teoria gramatical muito restrita, que termina, por exemplo, na frase, você não dá conta. É o que a linguística textual, lá na década de 70, já começou a falar. Quando ela começou a falar de coesão, ela começou a mostrar que havia certos fenômenos de língua, fenômenos gramaticais, que você não explicava no limite da frase. Você tinha que ter outro limite. Ampliar o escopo. E é sobre isso que eu quero falar um pouco, mas a partir de uma perspectiva teórica, que é a perspectiva de Bartim. Não ia fazer slide, que eu pensava e falava, ah, vamos falar. Mas eu tinha que ter umas frases tão bonitas do circo de Bartim que a gente podia trazer para pensar. E depois eu tinha que pegar os dados. Então, eu fiz uma coisa, que é pensar os dados da minha tese, que estão lá, trazer alguma coisa atualizada, e depois pensar com vocês. O que a professora está falando? Faz sentido? A gente pode, de fato, pensar isso como a regularidade de língua para outros dados? Porque eu observei num conjunto de dados enorme, eles estavam lá gritando e eu tinha que explicar. E teve uma outra questão para a Natasha, que defende hoje, para os demais. Quem aqui está fazendo mestrado e doutorado? A maioria. Quem está na agonia? Nos empacamentos, nos brancos? Dá tudo. Gente, dá tudo. Dá, no meu doutorado também deu. Primeiro, vou brincar, já que faz tanto tempo, está lá no passado. Primeiro, uma certa, não diria arrogância, mas uma certa pretensão. Aí eu sei das coisas. Aí eu vou direto fazer análise de dados. Não deu certo. Eu tive que reler a teoria. Tive que entender a teoria, porque eu tinha que falar a luz daquela teoria. Então, por exemplo, tem hoje que, quando vou na banca, eu não gosto que façam isso, eu defendo sempre quem está defendendo. Sempre. Eu não sei para que esse capítulo teórico é tão longo. Eu não sei para que é capítulo teórico. A minha professora de mestrado me ensinou para o capítulo teórico. É para você aprender. É para você aprender a teoria. Então, é claro que, como eu não estou na banca, eu não vejo milhões de novidades no capítulo teórico, mas é o esforço do mestrando, do doutorando, para mostrar que ele dominou o referencial teórico. E sem domínio da sua teoria, você não faz análise de dados nenhuma. Não tem como. Porque você tem que ler esses dados à luz do seu referencial teórico. Senão, você não dá conta. Então, lá vai Rosângela, volta bonitinho aos seus cadernos, faz fichamentos e ficha tudo bonitinho. Dois. Uma coisa é você pegar uma teoria, um arcabouço de categorias e aplicá-los a dados. E aplicar essas categorias a dados. Isso é muito fácil. Eu quero ver a função... Vou inventar uma coisa agora. Eu quero ver a função ideacional no júnior propaganda. Já sei de antemão o que eu quero ver. Eu só vou ver se está lá ou não e como é que está lá. Agora, quando você faz um outro percurso, quer dizer, não, eu quero partir de um arcabouço, teórico, com grandes categorias teóricas, ver as regularidades dos dados e o que essas regularidades significam. Tem hora que você pira. No mestrado, dizia para a orientadora, eu não estou vendo dialogismo nenhum. Está tudo plano. Ela diz, tem. Está plano. É tudo monológico. Ela diz, tem. Lá você vai, vai, lê, 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 lê. Opa, de repente, aquilo que era plano começa a criar saliência. Opa, agora estou achando vozes aqui. Auscuta. Lembra o datal da auscuta? Você tem que auscutar os dados. Você auscuta os dados. Começa a achar regularidade. E explica como? A teoria tem que explicar. Eu confesso, no começo eu não consegui. Eu pedi socorro. li túman, li perumann, li isto, li aquilo. Eu digo assim, mas não. Eu tenho que voltar à teoria. Reli todo o círculo do Bakhti. Cabo a rabo de novo que tinha traduzido para línguas que eu conseguia ler. E daí eu confesso que talvez valha para todos nós. Quando a gente está num momento de desespero, não adianta ficar na frente do computador, gente. Foi a minha intuição. Às vezes eu trabalhava 16 horas. Tinha dias que não ia. Porque eu não conseguia entender o dado. Ela estava lá. Eu via. Eu via a regularidade. Eu já tinha visto naquele conjunto de dados. Mas como eu explico? Como eu explico? Como eu explico isso aí? Eu tinha que explicar. Eu comecei a fazer coisas bobas. Dava uma volta no quarteirão. Caminhava. Olhava às vezes. Sabe aqueles filmes bobinhos de água com açúcar que você não precisa pensar em nada? E eu relaxava e depois voltava. E vou rir. Dois fenômenos. Acabei descobrindo a significação. Não foi com os dados. Conversando com a minha filha. Foi conversando com ela. Porque eu disse, está aí a chave. Está aí a chave. Eu disse, eu tenho que explicar isso dialogicamente. Eu não conseguia o meu dado. Eu não conseguia. Porque é uma desgraça. A gente olha muito plano os dados. A gente olha muito plano. A gente tira as vozes. Por incrível que pareça, a gente tira. Foi um dia conversando, argumentando com a minha filha. Dizendo um não para ela. E eu tenho que explicar não. Porque para o adolescente você tem que explicar tudo quatro, cinco vezes. Senão não funciona. Por que é o não? Por que de novo, de novo. Diz, peguei a chave. Peguei a chave. Voltei para os dados. É por aí. Esse negócio é muito mais dialógico do que eu imaginei. Esses fenômenos aqui eu não vou conseguir explicar. Fora de uma teoria dialógica. Voltei para a minha teoria de novo. Então, é sobre isso que eu quero falar um pouco com vocês hoje. Como algumas coisas que eu observei nos dados, que não eram da minha tese. Tanto que eu não falei sobre eles. Falei porque eles eram regularidades. Mas eu falei porque eu tinha que falar. Porque eu estava gritando no meu dado. Eles eram uma categoria, uma regularidade. Uma singularidade desse dado ali. Mas eles tinham outras funções. Eles explicavam outras coisas. Falei muito rapidamente, para não dizer que você não falou sobre isso. Mas não me aprofundei. Escrevi um texto sobre isso. Não desenvolvi mais. Mas eu acho que a gente pode voltar a pensar isso aqui. Quando a gente fala de estudos de discurso. Quais são as contribuições dos estudos de discurso para a linguística de um modo geral? Então, já falei do objetivo. Qual é a minha base teórica? É o círculo de Bakhtin. Talvez outra pessoa com outro arcabouço teórico olhe esses dados diferentemente. E o começo da reflexão também já disse. Eu quero ver se funciona no meu corpus também. Mas quando você não faz isso, é preocupante para mim. Eu acho que você não está trabalhando nessa perspectiva de eu vou olhar os dados, perceber quais são as regularidades desses dados. E por que eu tenho essa regularidade? Essa é a questão. Tem umas coisas que me preocupam. Por exemplo, quando se diz que o discurso é mais um nível da linguística estrutural. Porque todo mundo aprendeu o estruturalismo, tem um nível fonológico, morfológico, sintático, semântico. Textual, o discurso é mais um nível. A pragmática é mais um nível. Dependendo da teoria, sim. Dependendo da teoria, não. Acho que para Bakhtin não é mais um nível. Ele mesmo diz isso. O Voloshino, um dos dois, não é mais um nível do edifício estrutural. É você olhar a língua de um outro lugar. E esse outro lugar, eu vou pegar tanto do Voloshino quanto do Bakhtin. Porque quando você fala, por exemplo, aquelas frases já batidas, reditas, o objetivismo abstrato, subjetivismo idealista, etc., etc., a primeira tendência é dizer, ah tá, então o objetivismo é abstrato e o abstrato é o oposto do concreto. Então o sistema não é concreto. Não é isso. Não é. A gente tem que ir para a filosofia. Abstrato para mim não é o contrário de concreto. Abstrato para mim é abstraído, retirado. Isso é uma concepção filosófica. Abstração. Você abstrai, retira. Onde você entende o que diz o Voloshino? O estruturalismo estudou a língua abstraída das relações sociais, retirada. O que fica é o sistema. Então olha as relações dos elementos linguísticos dentro do sistema. Mas eu quero fazer outra coisa. Eu quero olhar as relações pessoais mediadas pela linguagem. Então o objeto é outro. O foco de análise é outro. E daí você pode olhar ali, em vez de eu pegar do Voloshino, porque todo mundo pega marxismo e filosofia da linguagem, eu peguei do Bakhtin. Onde ele vai falar da abstração. Então não é contrário de concreto. A abstração é retirado de. Então eu tenho a língua na interação. O que eu retiro? Eu retiro a língua da interação. Retiro os sujeitos, a esfera, etc. E eu olho a língua como sistema, porque me interessam as relações dos elementos linguísticos. Dentro do sistema. Por isso a noção do valor do Saussure não é a relação do valor do Voloshinov. Ambos falam de valor. Um é o valor ideológico, axiológico. Qual é o valor da língua na interação? Como esses elementos trazem valorações ideológicas? Saussure quer olhar a valoração, o valor do elemento no sistema linguístico. Esta é a diferença. Outra coisa. Também batido. Embora se fala dos precursores, ninguém, por exemplo, lê com bastante calma. Para olhar aqui, isso aqui é de 1924. O Bakken já estava falando que a linguística, para entender os fenômenos da língua, ela tinha que ir além da sintaxe. Olha o que ele diz aqui. Mas ele não diz que é a mesma coisa. Ela diz que a linguística, a metalinguística, o translinguístico, elas se complementam, mas não se fundem. Porque elas olham os objetos de maneira distinta, de outro lugar. Se você olhar aqui, tem todo um tratado da linguística textual da década de 80. Estudar a composição. A organização textual. Está aqui. 1924. Pode olhar. Ainda não foi minimamente elaborada a sessão que deve dirigir os grandes conjuntos verbais. Ou seja, ainda ficava nos pequenos enunciados, na tal da frase. Que é um híbrido, a frase, não é nem um enunciado, nem uma oração, uma outra coisa. Pois esses enunciados também podem e devem ser definidos de modo puramente linguístico, como fenômenos da língua. Língua. Mas é diferente da composição que leva em conta a tarefa artística, a tarefa científica, a tarefa religiosa. Ou seja, aqui eu vou trabalhar com ideologia. Não, não vou nem apertar, que eu vou apertar em lugar errado aqui. Aqui no vermelho eu começo a trabalhar com ideologia, com axiologia. Então ele está antecipando o que a gente vai fazer na década de 70 e 80. Aqui, de novo, nada de diferente, mas eu trouxe para a gente pensar, por exemplo, que muitas vezes as pessoas dizem, ah, eu estou trabalhando com texto. Eu estou trabalhando de dialogismo. Depende da concepção de texto. Se você abstrai o texto da iteração, você também perde o dialogismo. Porque eu posso muito bem e legitimamente olhar o texto como organização textual. Posso trabalhar com coesão? Pensando o texto como estrutura, sem problema nenhum. Agora, para eu ter o texto como enunciado, eu tenho que colocá-lo na cadeia dialógica. Na relação que ele tem com os outros textos. O próprio Bakkin vai dizer, o texto, dependendo do ponto de vista que você olha, ele não é um enunciado inteiro. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Uma outra coisa. Isso aqui eu tirei fora de ordem, agora vai ficar aqui mesmo. Porque a gente repete muito. Então, o primeiro ordem metodológico do estudo da língua é... Então, vai um, dois, três. Volostilho. Um, dois, três. Primeiro, tem um problema enorme de tradução aqui, que atos de fala. Isso vem da pragmática, que olhava os pequenos atos de fala da vida cotidiana e não há correção. A partir daí, exame das formas da língua na sua interpretação linguística habitual. Não me parece que isso sirva para estudos ou discurso, porque aqui o Volostino está falando da evolução linguística, que hoje a gente fala em mudança linguística. Porque era a época do Darwin, Saussure, então não se falava de mudança, falava evolução. Pode ler o Saussure fora a fora, vai falar sempre evolução da língua. Porque era a época. Então, me parece que aqui ele está falando da mudança das formas da língua. Não necessariamente que a gente, com o análise do discurso, vai terminar e ficar aqui. Claro que a gente faz isso também. Mas eu acho que a gente fica muito mais no nível um e dois. Este é o modo do Volostino entender como é que a gente estudaria o discurso. Mas o Bakhtin pensa diferente. Quando um diz que a gente começa das relações sociais, o Bakhtin vai dizer que a gente começa do texto. Vai dizer que a gente começa do texto. Mas de que perspectiva de texto eu estou falando aqui? O que é que está a questão? E ele tem razão. Ele tem razão. Porque a gente não parte fora de anunciados. A gente parte de materialidades. E o texto é a materialidade. A questão é como eu olho o texto. Ele diz que o texto é o ponto de partida. Agora, como eu olho? Que recorte teórico eu faço? Eu posso pegar o texto e olhar a organização textual. Agora, eu posso pegar o texto e olhar como enunciado. Daí eu jogo na cadeia discursiva. Daí eu começo lá. Um, dois, três. A dimensão social, o denunciado. Porque quando eu penso o texto com o enunciado, a dimensão social é constitutiva. Eu não posso deixar de pensar nisto. E daí eu acho que a dialética nos faz muito bem. Um e outro. 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 Se eu fico só na dimensão social, eu corro o risco de perder a materialidade da linguagem. Se eu fico só na materialidade da linguagem, eu corro o risco de não interpretar o que eu encontro à luz da dimensão social. Eu acho que o bate e volta é muito importante para nós. Essa via de mão dupla. Porque não tem como. Natasha, quais eram os teus dados? Você tem que perguntar isso agora? Agora. Os filmes. Está aí, de onde é que você começou? Viu? Está aí que você começou do texto. A materialidade sua era os filmes. Agora, depende do que você queria olhar. Ela faz todo o processo de começar a entender essa esfera da produção cultural, etc, etc, massiva. Mas ela partiu de um dado concreto. A materialidade é o enunciado. Fora do enunciado, não existe linguagem. É o que diz o Voloshino. Se você ficar só na dimensão social, e isso é o Voloshino que diz, não é, Baquinho? Você perde a linguagem. Está fazendo sociologia. Mas não está trabalhando linguagem. Se você fica só na dimensão estrita, verbal, você também perde o enunciado. Você está fazendo uma linguística da imanência. Pode dizer, você tem que estar nos dois. Então, a gente tem que estar um pé aqui e um pé ali, trabalhando nos dois continuamente. Senão, a gente perde alguma coisa do nosso foco. Não é que a sociologia não trabalhe com o enunciado, ela está bem parte. É o que ele diz. Como eu pensei isso aí, então? A gente tem que pensar. Continua valendo? Não, eu ainda gosto dele. É velhinha, essa é a minha compreensão, mas é. O Bakhtin vai dizer, nós já temos que partir das materialidades. O que eu tenho? Materialidade é o texto. Seja oral, escrito, outra modalidade semiótica. Mas eu tenho que partir. O que eu faço? Esta materialidade. Eu estudo como texto, como diz o Bakhtin lá, a composição do ponto de vista da linguística, organização textual. Eu estudo o texto como enunciado. O que eu tenho ali? Eu estudo como língua-sistema ou língua-discurso? Aqui eu faço a abstração na parte de cima. Eu posso abstrair. Aqui está a abstração de que os dois falam. Eu abstraio a língua da interação. Aqui eu tenho que ficar com a língua. Eu tenho que ficar com isso aqui. Eu tenho que ficar com os dois. Eu tenho que trabalhar com os dois constantemente. Eu não posso fazer abstrações. Abstração, retirar. Daí eu vou dizer assim, ok, então tá. O enunciado é repetível? Eu posso estudar essa coisa repetível? Diz sim. Porque a ciência também trabalha com singularidades. Não é com a repetibilidade apenas. As singularidades aqui. Eu não vou nem ler. Ali, ó. Ele diz assim, que o ponto de partida é de qualquer ciência. São as individualidades repetíveis. A ciência tem a ver com elas. Em segundo lugar, a ciência pode, deve estudar a forma específica e a função dessa individualidade. Então, são dois objetos de estudo legítimos. Os dois. É claro, depende muito da concepção de ciência também, etc, etc. Humanas é ciência, né? Ou não é? Depende da concepção de ciência que você tem. Quando eu trabalho com metodologia com os meus alunos, eu sempre digo assim, olha, depende muito do que você está fazendo. Por exemplo, hoje, se vocês... Não, vocês não lembram, vocês não eram nem nascidas, esse é o problema. Na década de 80, pode pegar os livros publicados na década de 80, se fazia muita pesquisa experimental em sala de aula. Muita. A linguística. Hoje, olhando isso, era aluna. Eu acho isso absolutamente antiético. Porque você tinha variável dependente, variável independente, etc, etc. Então, uma sala de aula tinha uma pesquisa para trabalhar determinada concepção de leitura e outra não. Se você pensasse, se você sabia de até bom que essa concepção de leitura ajudava a ler melhor, por que só essa turma ganhou e aquela ali não? Porque não me interessa o sujeito da pesquisa, me interessa o resultado da pesquisa. O sujeito aprendiz, que está lá em sala de aula, pouco interessa. Interessa eu provar a minha hipótese. Trabalhando dessa maneira a leitura, os alunos aprendem melhor que aquela. Eu pergunto na sala de aula isso é ético? Num laboratório de leitura pode ser. E sala de aula para mim não é ético. Porque se você sabe, você vai trabalhar com outros modelos de pesquisa. Você vai ter que provar isso de outro jeito. Bom, é a minha concepção. Eu não gosto de pesquisa experimental em sala de aula. Não é o lugar dela. Então a gente faz em laboratório. Eu chamo os sujeitos para lá. Esses sujeitos sabem que estão vindo lá para este fim. Mas eu não gosto de pesquisa experimental em sala de aula. Mas isso é hoje. Na década de 80 ninguém pensava nisso. A gente está ajudando o desenvolvimento da ciência. Eu quero saber que a ciência ajuda a humanidade. E ali tinha sujeitos de carne e osso. Então, duas coisas que eu observei. Claro, porque você lê tantos dados. Não deve ter acontecido com a Natasha. Ela vai defender hoje. Ela fica me olhando assim. A gente sabe de cores salteado os dados, não é? Eu sabia meus dados de cores salteado. Eu sabia. Eu sou ruim para decorar, mas eu já sabia até trechos enormes. E você vai estudando aqui e ali. Eu comecei a observar certas coisas que se repetiam. A questão era explicar. E eu vou pegar dois fenômenos interessantes para a gente discutir um pouco. Os pronomes demonstrativos, por exemplo. É uma categoria gramatical, não é? Os pronomes se subdividem em... Então eu vou pegar especificamente os pronomes demonstrativos. O que os estudos gramaticais dizem? Qual é a diferença entre este, este e aquele? Lembram ainda? E está correto. Não estou questionando aqui essas concepções. Este microfone, este tablet, aquela tela. Não é isso? Então, o aquela é o que tem um distanciamento, seja espacial, seja temporal, não é? Aquela enchente do ano passado não me atingiu, correto? É isso? Então, essa é uma explicação dos estudos gramaticais. O aquele é que tem um distanciamento temporal ou espacial em relação aos participantes da interação. A linguística textual achou uma outra regularidade quando ela fala do distanciamento espacial no texto como referenciação. Lembram? Pedro e João são irmãos. Este tem 10 anos e aquele 15. Entenderam? Então, quem é o aquele? Pedro e João são irmãos. Este tem 10 anos e aquele 15. Quem é o aquele? Pedro. Este e aquele. Então, uma distância temporal no texto. O mais longe é o uso aquele. Não dava no meu dado. Não dava. Não é que não tinha esses usos, essas funções. Tinha. Mas eu tinha aquele gritando nos meus dados. Era gritante. Estava trabalhando com artigo assinado. E a quantidade de aqueles que tinha era muito grande. Eu tenho que entender isso aí. Primeiro, parecia que não dava para o que eu queria. Que era entender como o gênero que se constitui e como esses enunciados, chamados de artigos assinados, moldam a opinião do outro. Buscam a adesão do ponto de vista do leitor para o articulista. Eu digo, a resposta tem que ser por aí. Pode não ser uma regularidade só deste gênero. E não é. Aí é que está a questão. Não é. Porque ela é um fenômeno de língua. Então, outros gêneros também têm esses usos. Nós usamos isso constantemente. Mas a gente não se dá conta. E por que não se dá conta de um fenômeno tão bobo? Porque a gente ficou no limite da frase, no limite da oração. E tem certas coisas que escapam. Você tem que olhar na relação dialógica. Que criança faz melhor isso do que nós. que criança não abstrai a língua da interação. Ela olha na interação. O falante olha a língua na interação. Porque ele está trabalhando com a língua como discurso. Eu não quero saber se o que eu falei é um adjetivo ou um adverbio. Eu quero interagir com você. Então, vai de si. E eu comecei a olhar essa coisa. Mas como? Não dá certo. E o que é? Mas a teoria tem que dar conta. Foi daí que eu falei para vocês. Eu li o Tume. Eu li Aristóteles. Eu li obras de Teca. Deve lá. Nessa semana, na semana retrasada, arrumei a biblioteca. Está lá. Toda a retórica, desde a antiga, clássica, moderna. Está tudo lá. Não. Mas se eu digo que eu tenho teoria da linguagem. que estuda a língua como discurso, eu tenho que ter uma explicação aqui. Volta, Rosângela. Novamente. Pensa, 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 pensa. E é isso para mim. É um outro uso do pronome demonstrativo. Aquele, aquele, aquilo. Distanciamento axiológico. Eu conheci esse termo. Gostei. Eu tenho o distanciamento físico, temporal, espacial. E eu tenho o distanciamento axiológico, valorativo. Não concordo com você. Ou eu me distancio do seu ponto de vista, ou me distancio de você como autor daquele enunciado. E foi batata. Fora, fora os casos que não eram distanciamento temporal e espacial, ou da linguística textual, distanciamento no texto, na organização textual, era isso aqui. E deixei o dado da época, eu trouxe novos. Prova a gente para umas coisinhas. Olha aqui. No Brasil, quando se fala em criar trabalho para idosos, logo vem aqueles que temem criar dificuldade para o emprego dos jovens. Penso, porém, que esse argumento não se sustenta. Olha o dialogismo gritando aqui. Está gritando. Olha aqui. Logo vem aqueles. As pessoas que dizem que não dá emprego para idoso, tira o emprego dos jovens. Desqualifica. Logo vem aqueles. Aqueles. Desqualificou os sujeitos desse discurso. Não só o discurso, mas desqualificou o sujeito desse discurso. Eu sempre faço uma brincadeira, mas ela é muito machista, já não quero mais nem fazer. Mas daqui a pouco eu faço. Todo mundo ri. Porque ela é muito machista. Acontece. Ela acontece. Daqui a pouco, de repente, eu faço. O governo Fernando Henrique Cardoso, antigo, negociou a dívida dos estados em condições excepcionais. Aquela coisa que no popular se chama de pai para filho. Aquela coisa. Desqualifica de novo um discurso, um ponto de vista. Na verdade, acho que o Blatter está inteligentemente repetindo aquela velha história de pôr o bode na sala para depois causar um grande alívio ao tirá-lo de lá. Olha aqui a complementação. O pronome, o adjetivo, aquela velha história. Os três juntos fazem esse distanciamento axiológico, desqualificação de um ponto de vista, de um discurso, de outro. Eu fui adiante. Tem uma crônica do Carlos Heitor Coni, aquele homem. Não estou dizendo que aquele e aquela só funcionam assim, não é? Às vezes, como referenciação, ele está funcionando também. Tem uma crônica que começa com aquela, não sei o quê, e você não sabe qual é o referente, e procura o referente, referente, ele aparece na última linha. Não é isso? Mas eu estou mostrando que mais um uso. Então, aquele homem. Eu pensei, declarei acima que não sou bonito. Mas que diabo, não chego a ser horrendo. Quem me lembra? Nunca assustei criancinhas. Que eu saiba, nenhum pai ameaçou seus filhos, dizendo, se não ficar quietinho, vou chamar aquele homem. Vou chamar o velho do saco. Aquele homem. É aquele desejado, feio, horrendo, etc. Distancia. Ah, ficou pequenininho. Eu queria mostrar toda a crônica, que é aquele homem. Quando eu li da primeira vez, eu achei que era o mesmo caso da referenciação, que você só vai achar o referente no final. Mas não é isso, não. Aquele homem é a desqualificação. Na verdade, ele conta que ele estava na rua, e alguém disse, ah, é você, uma coisa assim. E ele não sabe quem é. Então, ele fica pensando sobre isso. E aquele homem é ele. Ele diz, pô, eu sou feio, o que é isso? É ou não é? E ele vai com aquela história daquele homem. Olha isso aqui. Eu não gosto disso aqui, não. Vou dizer por quê. Aquele homem de barba que na mulher bateu, ele mesmo sofreu. Eu achei na internet. Sabe aquelas coisas que você vai buscar aleatoriamente? Bom, então tem que provar que esse negócio funciona. Ah, o pronome demonstrativo faz um distanciamento axiológico, valorativo. Então, eu vou procurar. Aquele homem cruel com o tempo aprendeu que em mulher não se bate, mas ele não foi racional a você. Solitário, mais uma vez, ele traiu e não pensou. Perdeu. Foi aquela cachaça que há tempos ele bebeu, que lá mesmo, daí continua. Olha o aquele, duas vezes, perceberam? Três. Aquele homem de barba que na mulher bateu. Ele mesmo sofreu. Aquele homem, não é este. Então, por que é aquele? Porque é o que bateu, que machucou. Claro, a explicação que se dá para isso é horrorosa. A culpa foi da cachaça, pobre cachaça. Olha aqui. Foi aquela cachaça que há tempos ele bebeu. Tem um distanciamento temporal, foi lá no passado, mas tem um distanciamento também axiológico, cachaça faz mal. Eu detestei isso ali porque, de novo, a gente acha uma justificativa para a violência. Uma hora é a cachaça, outra hora é o diabo. Eu estou começando a ficar com pena dos dois. Tudo é culpa deles. A ética da responsabilidade, você não responsabiliza o sujeito. Ele bateu a culpa da cachaça no final, ele bateu porque bateu. Então, olha aqui. Aquele homem de barba que na mulher bateu, ele mesmo sofreu. Aquele homem, não é este. Não é o homem. Aquele. E aquela cachaça. Eu ia pegar outro, mas vou deixar exatamente isso para ver aqui como a gente justifica as coisas. Você desresponsabiliza o homem. Solitário, mais uma vez. Coitado, ele ficou sozinho, né? Solitário, mais uma vez. Ele traiu e não pensou. Perdeu. Foi aquela cachaça que há tempos ele bebeu. É. É a desresponsabilização do homem sempre. Isso aqui, o que é isso aqui agora? Conquiste aquele homem em doze semanas. Já que tem que procurar detalhes. Como é que eu vou explicar isso aqui? Agora tem que explicar isso aqui. E parece que aquele homem inalcançável está lá na distância. Não sei se é um distanciamento axiológico, me pensei de valoração ideológica, mas é que ele está lá no pedestal. Está lá em cima. Conquiste aquele homem em doze semanas. Aliás, isso é uma coisa para a gente observar. Coixe tem tudo. Agora tem coixe. Como você fisgar homem? Eu não acho o contrário. Coixe que fala para homens. Como fisgar as mulheres? Aquela mulher. Não tem. Eu já bati na internet, procurei. Sempre tem. Você está só. É porque você não sabe fazer as coisas. Você está só. Você não consegue fisgar aquele homem. Sempre a culpa é da mulher. Não, porque você faz os gatilhos errados, o homem é muito racional, o homem é biológico, você tem que fazer outros gatilhos. Mas eu não acho coixe para o homem. Eu quero saber, tá, então tá, vamos tirar esses gatilhos deles. Vamos tirar eles mais socializáveis. Não tem. Nem quando eu vi isso aqui. Mas de novo? Conquiste aquele homem. Se você encontra o cara, o que você faz? Ou melhor, como você passa da atração inicial até ele se tornar namorado? O curso de relacionamento, fulano de tal, vai te guiar em uma jornada de 12 semanas para conquistar aquele homem. E o homem tem maiúsculo. Um treinamento repleto de ferramentas, técnicas e conhecimentos científicos e testados na prática para você conquistar aquele cara dos sonhos. Olha o distanciamento. Aquele cara dos sonhos. Com quem vocês andam sonhando, meninas? Não sonhem com sapo. O amor é estratégia pura. E com esse programa e o seu comprometimento, esse sonho se torna realidade. Não é mais aquele sonho. Ah, da multimodalidade. Eu já não chego tanto. Só o verbal já me irritou. Olha só. Este sonho. Aquele homem, aquele cara e este sonho. 12 semanas. E olha como se usa o discurso da ciência. Sempre a ciência. Conhecimentos científicos. Ou é a ciência ou a Bíblia agora. Aqui, olha. Então, este é o primeiro fenômeno que eu queria mostrar para vocês. Como eu vi esse conjunto de regularidades, esse uso daquele, aquele, aquilo, e às vezes esse, essa e isso também. Também. Mas com aquele, aquele, aquilo. Mas esse, essa e isso também. Em lugares. Nos textos. Olhando a língua como discurso. Na interação. Que uma explicação no nível da frase não dava certo. Eu não conseguia entender. Porque, no final, a gente foi treinado a olhar no limite da frase. As coisas é ou não é? Eu tinha que voltar, olhar o texto inteiro. Olhar o dia da publicação. O que tinha acontecido. Foi aí que eu comecei a entender. Então, são casos em que não é distanciamento temporal, não é distanciamento espacial, e não é distanciamento na organização textual. É outro distanciamento. Eu distancio o outro. Eu distancio o discurso dele. Eu desqualifico o outro. Eu desqualifico o discurso dele. E se eu tenho que fazer isso pela linguagem, que fora da linguagem a gente não faz isso, a língua tem que te dar os mecanismos para isso. A língua tem significações que permitem construir esses sentidos. Por isso eu digo, a gente trabalha com língua? Sim. Mas eu não quero saber a relação do aquele com o verbo, do aquele com o sujeito, sei lá. Eu quero saber que sentido essa significação linguística produz no enunciado. Então, para mim, isso é uma significação linguística, é uma regularidade. Aquele, aquele e aquilo usado para marcar distanciamento axiológico, valorativo. E você só percebe isso quando você olha o texto como enunciado, diria Batin. O voluxismo nosso também. Eu olho o texto na interação. Daí, o que vocês acham? É uma hipótese que eu levantei. Para mim, deu muito certo. Eu expliquei todos os meus dados. Fiquei feliz da vida. Escrevi 18 horas daquele dia. Dei conta. Só ia dormir depois disso. Não, tem que escrever. Não que eu escrevesse isso. O estudo dos discursos como a importância do estudo dos discursos para estudar a língua. Não, mas porque me permitiu explicar uma série de coisas que eu tinha nos meus dados. Uma série de coisas. O que é um artigo assinado? Como é que eu formo a opinião da Luciana? Como é que eu formo a opinião dela? Eu tenho que ter mecanismos na linguagem. Eu tenho meu argumento de autoridade. Eu sou articulista. Eu sou bambambã, etc. Mas o cara lê o texto. E eu tenho que convencê-lo pela linguagem e na linguagem. Então, eu tenho que ter mecanismos de significação da língua que permitem construir esses sentidos. E eu expliquei uma série de coisas. Para mim, deu certo. E acho que isto ajuda a entender os estudos de gramática, sim. Porque é um fenômeno gramatical isso aqui. É tão regular que é da língua. É da língua. É um uso do pronome demonstrativo. O distanciamento axiológico. Ele serve para me distanciar da tua opinião. Eu te desqualifico. Você faz isso pela língua. Veja que eu não preciso dizer não concordo com a tua opinião. Eu digo de outro jeito. Com aquela. Então, agora eu vou olhar a brincadeira machista. Vou falar, é horrível. Mas muitas já passaram por isso. A mulher começa a querer fazer uma DR. E o cara responde. Ah, lá vem você com aquela história de novo. Morreu. Acabou. Não precisa mais discutir nada. Pode ir para o mutismo. O cara não quer discutir nada. Já desqualificou na base. Ah, lá vem você com aquela história de novo ou essa. Ele nunca vai dizer esta. Ah, lá vem você com essa história de novo. Eu não quero conversar. Acabou. Pode parar. Porque já acabou o diálogo. Ele já desqualificou você, o seu discurso. Tudo que você ia dizer. Ele não quer. Não quer. Fechou o diálogo. Não sei se vocês concordam ou não. Depois a gente pode brincar. Vocês vão na internet e tem de procurar. De jeito que só querem mais alguma coisa. Vocês vão achar vários exemplos. Então, esse é o primeiro fenômeno. Eu acho que a gente poderia contribuir para os estudos de gramática, sim. Porque a gente trabalha com língua. Ah, vocês não trabalham com a língua. Aham. Trabalhamos. Mas eu não quero a relação dos elementos dentro do sistema da língua. Eu quero saber como a língua funciona na interação. Que sentidos que ela permite produzir. Porque a gente não está fora da linguagem. Sem linguagem, a gente não interage. Pode ser até assim. A professora é muito falante. Tantos anos dando aula. Você já faz gestos. Faz olhares. Mas a gente está sempre na linguagem. Então, este é o primeiro cara. O primeiro cara. Não, o primeiro. Eu estava olhando ali. Cara, este é o primeiro caso. Primeiro cara, não. Mas eu acho. Olha essas coisas. Eu acho muita petulância. Eu acho uma petulância tão grande. Por que as pessoas caem nisso? Aquele cara, aquele homem e este sonho. O sonho está aqui. O cara está lá no pedestal. Aqui, para mim, é um distanciamento espacial também. Mas não é de espaço físico. É uma outra coisa. É um espaço de idealização. Sabe aquele homem que está lá no pedestal? Está lá o rei. E eu quero pegar aquele rei, aquele... Enfim, não é só um distanciamento, não. Segundo caso. É cultural isso aí. O homem é sempre superior a gente. É cultural. Um segundo caso. A modalização. Poderia falar de várias coisas de modalização. Muita coisa. Eu só vou pegar alguns pequenos trechos. Porque também eu estava lá. Bom, modalização. Eu via como categoria linguística. A modalização está aqui. Eu estudei a modalização. Sei o que é modalização. Mas, no meu dado, ela não funcionava do jeito que eu queria. Eu não conseguia entender. Era outra coisa. Mas que outra coisa é essa? Eu lia, relia. Eu já sabia até nos textos onde estavam as modalizações mais gritantes. Mas eu não conseguia entender por que os articulistas estavam usando essa modalização. Voltei aos textos. Estava com os textos inteiros. Olhei de novo quando eles foram publicados. O que estava acontecendo no país nesse momento. Ou naquele estado. Porque eu tenho que relacionar isso ao momento com as condições de produção, etc. Mas era difícil. Por quê? Porque eu não conseguia olhar o dado sem abstraí-lo. Eu ainda olhava com uma modalização tal como a gente aprendeu na graduação. Eu não conseguia ver outra coisa. Eu olhava e era isso. Não dava. E eu fiquei umas semanas. Não ia para frente. Não ia. E daí foi com uma conversa com a minha filha que a coisa deslanchou. Eu vou dizer, é muito fácil. Mas a gente não olha a língua na interação. Esse é o problema. Então, o que a gente aprendeu? Que a modalização, a adesão do sujeito ao seu discurso... Todo mundo lembra o exemplo clássico que qualquer livro de modalização traz? A Terra é Redonda. É o dictum, correto? É o dictum. O dictum, a Terra é Redonda. A modalização. É certo que a Terra é Redonda. É verdade que a Terra é Redonda. A modalização. Não é isso, gente? Se você tem qualquer estudo clássico da argumentação, e é esse o exemplo. E hoje acabei rindo com o exemplo. Mas, enfim. Eu me pergunto por que alguém... Eu sempre dizia no passado. Por que alguém tem que afirmar que a Terra é Redonda? Agora eu preciso. Eu comecei a rir quando eu peguei o exemplo. Meu Deus, em 96, isso tinha outra significação. E eu podia usar para dizer... Não, eu dizia isso. Ninguém na face da Terra vai dizer a verdade que a Terra é Redonda. Ninguém vai dizer. Eu dizia isso. Eu não sei para que eu disse. Gente, olha como isso da modalização estranho. Ninguém na face da Terra vai dizer... O mesmo sujeito vai dizer... É verdade que a Terra é Redonda. É uma invenção do pesquisador para justificar a modalização preta. E pegou outros exemplos. E essa semana foi fazer um slide... Meu Deus, que ridículo. Agora faz sentido. Agora faz. Por que um camarada diz a Terra é Redonda? E o camarada vai dizer... É verdade que a Terra é Redonda. Até 2000... Este era um exemplo inventado pelos teóricos. Porque não tinha sentido fazer essa modalização. Não tinha. Não tinha. Porque a Terra é Redonda. Então, por que eu vou botar uma modalização... É verdade que a Terra é Redonda? É certo que a Terra é Redonda? Nenhum pesquisador escreveu... É provável que a Terra é Redonda. Nenhum. Mas hoje isso soa diferente. Olhe como os denunciados... Produzem sentidos diferentes... Em momentos históricos diferentes. Se aquilo era um exemplo inventado, ridículo... Que não cabia no mundo da vida... Ele cabe. Agora ele cabe. A Terra é plana. É verdade que a Terra é plana. Não. É verdade que a Terra é Redonda. Olha o que que... Vocês começaram a perceber o que tem aqui por trás? É um jogo de discursos. Você tem dois discursos. Tem a bivocalidade na veia. Isso aqui não fazia sentido há muitos anos. Porque era um exemplo criado. Aqueles exemplos que a gente cria, aquelas frases que a gente inventa. E que nem no mundo da vida diz. Agora diz. Porque você tem que defender isso aí. Quando eu fiz essa semana, eu disse. Meu Deus. Olha como o tempo mudou. Agora isso faz sentido. O que era um exemplo inventado sem sentido algum. Porque era ridículo, do ridículo, do ridículo. Agora começa a fazer sentido. É provável que a Terra... Não, não. É verdade. A Terra é Redonda. E eu me deparei com essas coisas. E isso até discuto na Terra. Porque ninguém sabe que você seria. É verdade que a Terra é Redonda. Agora começa a se discutir. O tempo é outro. Então, o que acontece? Eu não conseguia entender o dado. Por que tinha tanto? É verdade que... É certo que... Podemos... Devemos... Por que as pessoas dizem esse tipo de coisa? Por que estava no texto? É verdade que... Devemos... Podemos... É necessário. É prudente. Mas como? Por que está dito isso aqui? De onde eu estava conversando com a minha filha mais velha, adolescente. E ela queria sair. E eu não queria deixar. E eu não queria... Não, não ia deixar. E eu começo assim. É verdade que naquele lugar tem guardas. É verdade que o lugar é muito bonito. É certo que você gostaria de se divertir muito. Mas você não vai. Porque o guarda está para defender a boate. Não você. Olha o que eu fiz. Quando eu terminei... Caramba, por que eu disse isso tudo? Por que eu disse... É verdade que lá naquele lugar tem vários guardas. Aqueles caras que cuidam dos ambientes. Eu antecipei ela. A bivocalidade na veia. Porque eu já sabia que ela ia dizer... Mãe, lá eu posso ir. Lá tem bastante segurança. O clube é seguro. Foi vistoriado pelo Corpo de Bobeiros há pouco tempo. Etc. Antes que ela tivesse qualquer chance de dizer isso, eu já disse tudo isso. É verdade que... É verdade que... É verdade que... Depois... Eu introduzi a fala dela, a possível fala dela, tudo no meu discurso, para depois... Mas você não vai. A bivocalidade na veia. É o discurso do outro que eu introduzo. É a bivocalidade. O Bakhtin vai dizer... Nem sempre ela está marcada linguisticamente. Mas ela está. A gente que não vê. Ela está marcada linguisticamente. Preste atenção. Olhe o texto inteiro. Nunca olhe a frase. Toda vez que aparece... É verdade que... É certo que... É provável que... Vão indo, vão indo, vão indo. Tudo que está, depois de é certo que é provável que... Não é o ponto de vista do autor. Não é. Ele fala, 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 fala. De repente, ele coloca o máximo, porém, contudo, todavia, entretanto. E aqui está o ponto de vista dele. Lá. Lá. Querem olhar? Eu chamei caso de discurso bivocal, porque você introduz o discurso do outro para reacentuar. Normalmente, é de desvalorizar. É um distanciamento axiológico, vou dizer. É, de novo. Lá usei distanciamento porque a gramática fala distanciamento. É de desqualificação do discurso do outro. Ou o contrário, de adesão. Devemos salvar a natureza. Quem deve salvar a natureza? Eu. Eu. Articulistas. Devemos fazer a reforma tributária. Quem? Para quem? Mas já está tentando me puxar. Olha ali aqui. A democracia é uma realidade concreta e certamente definitiva para o país. Então, alguém diz. A democracia é uma realidade concreta e definitiva no país. Já não sei se é. Entenderam? Entretanto. Olha aqui. Agora me oponho. Entretanto, deve, sem mais adiamentos, criar as condições para que a liberdade política seja instrumento efetiva seja instrumento efetivo de exercício da cidadania. Olha aqui dois pontos de vista. Sim, sim, sim. A democracia é uma realidade concreta que a democracia é uma realidade concreta e definitiva no país. Não obstante, eu tenho um contra-argumento aqui. Eu tenho uma objeção a esse discurso que não é o meu. Está ali, olha. O entretanto, o certamente e o entretanto. Olha as marcas. Marcas linguísticas aqui. O Mas já foi estudado pelo Todorov na década de 80, mostrando o quanto ele era, o que ele chamava de polifônico. O Mas traz dois discursos. Envolvendo as muitas dimensões da natureza humana, de matéria e espírito, a psicanálise pode-se dizer, é uma nova fronteira da sempre velha e renovada curiosidade do homem em saber a origem e as motivações dos seus atos. Sumariamente, poderíamos dizer... Ele vai, numera para depois. Bom, mas eu acho que pode ser outra coisa também. Não coloquei aqui. Também de adesão. Olha aqui. Creio que pela matéria que exposta o leitor chegará à conclusão de que o problema não é só do Brasil, mas principalmente em todos os países onde a saúde e a educação venham a permitir uma maior expectativa de vida. Observe isso ali. Não, não, esse é um problema aqui. É de outros países também. Não, não, eu sei, eu sei o que você está pensando. Olha, eleitor, eu sei o que você está pensando, mas eu tenho que pensar que onde aumenta a expectativa de vida, eu tenho que fazer reforma também. Olha os dois pontos de vista. É certo que... É certo que... É certo que, do outro lado do Atlântico, o Clinton fez um discurso não menos eufórico sobre o Estado da União, como se a América tivesse resolvido durante seus mandatos todos os problemas, os seus e os de outros. E só lhe faltasse agora recolher a sagração universal. Está longe de ser o caso. Olha aqui. Tudo que está dito aqui depois do é certo que não é o ponto de vista do articulista. É uma outra voz que ele traz e ele avalia, ele valora. Está longe de ser o caso. Mas você não percebe isso se você trabalha no limite da oração. Para você perceber isso, você tem que trabalhar no limite do enunciado, eu diria. Olhar a língua como discurso, a língua na interação. Que sentidos que ela está produzindo. Aqui, evidentemente, e assim por diante. Deixa eu ver. Tem que ter mais exemplos aqui. Não. Não coloquei. Então, eu poderia pegar outros casos, como eu comentei com vocês, o Todorov faz isso na década de 80 com o MAS. Ele vai mostrar que... Ele pega do francês dois tipos de MAS. E depois ele vai mostrar que o MAS sempre traz dois discursos, aquilo que ele chamava de polifonia. Eu mostro aqui dois casos que, para mim, são fenômenos que trazem regularidades gramaticais de língua, porque o funcionamento destas unidades linguísticas é este. Então, um, distanciamento axológico, os pronomes demonstrativos. E dois, a modalização tentando enquadrar o discurso do outro e valorar o discurso do outro. Por isso que... Eu volto ao exemplo aqui, agora faz sentido. Pense um diálogo. A Terra é redonda. Não. A Terra é plana. Não. É verdade que a Terra é redonda. Não. É verdade que a Terra é plana. A bifocalidade está óbvia aqui. Mas esse exemplo era um exemplo inventário. Hoje em dia ele já tem outro sentido. Então, são dois fenômenos que eu queria mostrar para vocês, como, para mim, esses estudos do discurso contribuem para a gente entender a língua no seu funcionamento gramatical. São significações linguísticas de que eu faço uso para poder construir os sentidos dos meus enunciados. Não sei se eu me fiz entender. Estou usando significação e sentido justamente para mostrar essas duas coisas. Qualquer enunciado, ele tem que ter uma linguagem e tem que ter regularidade. Sem regularidade, a gente não se entende. Tem o dado e o novo. Se eu não tenho uma base, um dado, a gente não se entende. Se por aquela eu entendo A, B, C, D, E, F, a gente não tem uma base comum para construir esse sentido. Foi nesse sentido, então, que eu falei da questão das regularidades linguísticas. como elas apareceram nos meus dados, como, embora em nenhum momento fosse objetivo meu discutir isso, tanto que ficou bastante ampaçã na tese, e como eu penso que isso a gente pode retomar e começar a olhar como os estudos de discurso podem contribuir para os estudos da língua. Agora, língua entendida como sistema. Mostrei dois casos. Eu acho que funciona bem. A gente teria que só ampliar esses estudos. O que eu acho que a gente pode fazer? Eu acho que talvez investir mais nesse diálogo entre os estudos de discurso e os estudos de gramática. E o que eu acabei falando no começo, quando eu comecei a minha fala, muitas vezes a gente fala muito da importância dos estudos de gramática para entender os estudos de discurso. Não, você tem que ter os estudos de gramática para entender o discurso. Sim. Mas o inverso também é verdadeiro. A gente dá muita contribuição para os estudos da língua, porque a gente estuda a língua. Discurso não é conteúdo. Discurso é a linguagem. Então, não é estudar o conteúdo. A gente estuda os assuntos, não o conteúdo temático de que fala, os assuntos, mas os assuntos são veiculados pela linguagem. Outra coisa, eu pensei isso na linguagem verbal, é o meu forte. A Luciana pode pensar isso e outras modalidades semióticas. Não é caro isso hoje em dia. Eu penso na formação do professor de português. Eu vou para a educação um pouquinho, não tem jeito, eu gosto. Eu gosto. Gente, quando eu fui na escola, o livro colorido era uma novidade. Gente, porque o livro colorido é muito caro. Era. 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 Eu fui estudar o livro didático, os livros antigos, etc. Então, o material todo era preto e branco, porque qualquer reprodução em cores era muito caro. Então, se você pega os primeiros livros didáticos, eles têm duas ou três cores só. Então, óbvio que o livro didático, todo o material didático, ele era produzido em linguagem verbal e escrita. E antes disso, nem isso praticamente existia. Hoje, a gente fala do caderno todo, mas até a década de 30, por aí, o caderno era uma raridade. O caderno era um objeto muito caro. Quem de vocês lembra das... Ninguém lembra, quer ver? Em alemão. Da lousa. O que é uma lousa para vocês? O que é uma lousa? Quadro. O que mais? A lousa que o professor escrevia, a lousa, o quadro negro, o quadro verde, hoje tem a lousa digital, mas tinha uma lousa anterior, que era o caderno do aluno. Ele não era de papel. Vocês nunca viram aquelas lousas pequenininhas? Não foi nem o museu, nada. Vê isso? A minha avó tinha uma lousa de pedra. Elas eram verdes. Estão pretas? Pretas. Então, ela era de pedra, com uma beiradinha de madeira. Aliás, parece o tablet de hoje em dia. É o tablet. O tablet reproduziu a lousa. É? Então, quando a gente pensa em escola, lá eu vou para a escola de novo, não tem jeito. A gente não sai da escola. Ou a escola não sai da gente, não sei o que. Mas eu gosto. Eu gosto de olhar essas coisas antigas porque me permite entender, por exemplo, porque os alunos tinham que decorar tanto no passado. Porque não tinha memória. O que está aqui? Eles tinham essa lousinha. Quem tem tablet aqui agora? É desse tamanho aqui. Então, você fazia o exercício e apagava. Fazia o exercício e apagava. Fazia o exercício e apagava. Você tinha que decorar a tabuada até 20, 30. Não tinha calculadora, tá, gente? Então, assim, era muito caro qualquer investimento em escola. O livro era caro. Então, qualquer livro, ele tinha só linguagem verbal escrita. Década de 70, começa a vir um colorido. Passa a ser barato. E daí, até falo da Disneylândia pedagógica, que os livros didáticos ficaram coloridos demais, etc, etc. Até concordo mesmo. E hoje em dia, a gente está numa outra questão. Tem palavras demais? Eles deixaram de ser tão coloridinhos. Já não são mais tão coloridinhos. A gente tem todo o material digital também. Mas no Brasil continental, muitas vezes, o livro didático é o único recurso que funciona. Olha aqui, hoje em manhã, o perrengue. Eu fui botar meu pendrive no computador para tirar o arquivo. Eu tinha esquecido que aquela porta dava curto. O computador desligou. Eu disse, agora vamos botar pendrive. Mandei por e-mail. Aqui minha internet não pega. Eu não conseguia mandar para a Luciana. Tive que abrir aqui. Então, assim, as novas tecnologias têm essas dificuldades também. Elas são boas e não são. Agora, por outro lado, não tem mais como negar a multimodalidade. A gente não tem. E nós, no curso de letras, não sei aqui. Eu fico pensando, a gente fez a reforma agora. Ela nem está em vigor ainda. Acho que é uma reforma que ficou bonitinha para a educação, para formar professores. Mas, por outro lado, eu olho, não tem uma disciplina que discuta multimodalidade. Nenhuma. Nenhuma. Tem que ter. Professor de português não tem mais como trabalhar só com linguagem verbal. Ah, eu trabalho com música na escola. Tem certeza? Ou trabalho a letra da música. Eu confesso. Mandar eu trabalhar música na escola vai me dar um desespero danado. Eu não sei trabalhar música. Eu posso trazer a letra da música, discutir a parte verbal, a poética da música. Tudo isso eu sei fazer. Mas música eu não sei. Por isso, talvez, a tentativa de fazer não tão disciplinar a educação básica. Mas como nós vamos trabalhar com professores na escola, se nós formamos os professores disciplinarmente? Professor de português estuda isso e ensina isso. Professor de educação artística estuda isso e ensina isso. Não tem como não trabalhar com multimodalidade em sala de aula. Se os meninos estão anos luz na nossa frente. Sem muita coisa? Não. A gente sabe muita coisa? Não. Temos que aprender. É difícil? É. A gente já deixa para a nova geração. Pense a multimodalidade. Eu estou quase vindo embora. Luciana faz isso muito bem. Foi muito elogiada na palestra que ela dei em Florianópolis. E coisas que eu não tinha percebido. Ela mostra essa questão dessas camadas multimodais dos enunciados. Gostei muito. Acho que é um investimento que nós temos que fazer. O Friado Bactin dá conta? Acho que dá. Até agora. Eles trabalharam mais com a linguagem verbal, mas eles deram bastante pistas interessantes quando eles dizem, por exemplo, um quadro é o enunciado. Uma pintura é o enunciado. Como é que a gente se relaciona com isso? Então, se tem regularidade na língua, tem que ter regularidade em outras modalidades semióticas também. Senão a gente não se entende. Se não há regularidade, não tem como a gente se entender. Alguma significação tem que ter para a gente poder construir sentidos. Então, acho que esse é um investimento necessário. Não é o que eu faço. Vou ter que pensar novamente agora para a questão do... A Luciana me botou em uma mesa lá, mas já sei o que eu vou discutir. A Luciana faz isso com a gente. Ela bota a gente no fogo, depois sai dessa. Ainda olhei essa semana de socorro. Ela mandou todas as mesmas de socorro. Como é que eu concordei com a Luciana? Onde é que eu estava? Mas agora vai. Acontece com vocês também, é? É normal. Como é que eu concordei com isso aqui? Mas tudo bem, me faz pensar. E eu gosto de ter que pensar fora da caixa. Ela me colocou um desafio e eu já estou pensando. Mas como é que eu respondo a esse desafio com a teoria que eu tenho? Poderia ser outra. E é importante para nós que trabalhamos com barquinho, que eu vou dar o exemplo de uma aluna, doutoranda minha. Isso faz muito tempo. Ela defendeu a tese dela e os dados dela eram multimodais. Mas como ela ficou muito na linguagem verbal, no final a gente não deu conta. E ela teve que trazer uma outra teoria, que é a gramática visual do Van Leven e Kressler. Para dar conta. E tem coisa ali que eu gosto, tem coisa que eu não gosto. E eu ainda disse para ela, se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia sentar, olhar essas multimodalidades aqui e pensar como é que a gente explica isso a partir de uma teoria dialógica. Não deu tempo. Não deu. A gente teve que fazer rápido para terminar dentro do prazo. Então, acho que é um lugar que a gente pode investir, sim, nessa multimodalidade. Qualquer coisa hoje em dia é multimodal. A gente não se dá conta. Pega, por exemplo, as redes sociais. Eu sempre dou o exemplo da crônica, não, da charge. Era tão boa a charge na década de 80, 90. Ela tinha o quê? Um desenho preto e branco e, no máximo, dois balõezinhos com linguagem verbal e escrita. Era uma beleza. Hoje a charge pula. Os bonecos pulam, eles cantam, eles falam, tem linguagem oral, tem um movimento. Mas era tão mais fácil naquela época. Agora tem que estudar tudo isso? Tem que estudar tudo isso. A realidade se impõe. A multimodalidade está aqui. A gente tem essa convergência, não só de mídias, mas de modalidades. Também temos que lidar com ela. Está aí. O interessante nosso é estudar. Agora, como eu não sei. Qual a nossa agenda de futuro para pesquisa e educação básica? Eu tenho que botar uma educação básica, senão eu fico feliz. Por exemplo, quando pensa em pesquisa. Quando se fala em iniciação científica, é muito interessante. Ela termina na sintaxe. Olhe os projetos de iniciação científica. Aqueles que vão lá para o ensino médio, por exemplo. Não, tem colegas que fazem diferente. Conseguem fazer com literatura, com estudo de discurso, mas normalmente falou em ciência, falou em iniciação científica, não, tem que terminar lá na sintaxe. Tem que fazer? Tem que fazer. Mas a gente pode e deve fazer iniciação científica com outros campos de conhecimento também. Eu estou falando daquela iniciação científica que já querem fazer na educação básica. Não estou falando da iniciação científica na graduação que nós orientamos, não. É aquela... Não, nós temos que começar a formar pesquisador. Dê uma olhada nos projetos que são enviados ou pensados para a educação básica, pesquisa. Não tem nada que pensa como nós lemos. Botar os meninos a refletir como nós lemos é importante. É uma iniciação científica. Por que esse texto me emociona? É uma reflexão sobre a linguagem também. Então, quando a gente pensa normalmente em iniciação científica, termina na gramática. Quando eu quero refletir sobre a linguagem, linguagem como um todo. Tem outros lugares de reflexão também. A multimodalidade. Por que a gente não pode refletir sobre a multimodalidade? Eu quero construir um conto de terror. Eu sempre meus alunos dizem, eu não começo, a exceção já na Austrália hoje em dia. Era uma bela manhã ensolarada, quente. Peguei a minha prancha e fui surfar na praia da Joaquina. Não é conto de terror, gente. Não funciona. Culturalmente, não funciona. A praia não é um lugar de terror. Com exceção do tubarão. Onde tem tubarão, pode ser. Sim, dependendo agora. Agora que você pensa, era noite escuro, raios de trovões, etc. A gente já pensa nisso. Como é que a gente constrói isso ali? É muito cultural também. Tem alguém que diz sempre, tem os memes que eu acho muito engraçados. Pô, gente, até para conto de terror tem que ser rico. Porque você já viu o conto de terror acontecer em uma cabaninha? Não, é sempre um castelo mal-assombrado. Tem a cabaninha também, mas normalmente é o castelo mal-assombrado. Até ali, ali, te ganha da gente. Tem que ser sempre a mansão assombrada. Então, por que a gente não pode refletir isso com as crianças? Isso reverbera, inclusive, aquilo que o Gerardo falava da reflexão sobre a linguagem com uma atividade epilinguística, que é a segunda coisa que eu quero chegar. Hoje se fala muito agora em iniciação científica na escola. O Ministério da Ciência e Tecnologia quer investir na formação de pesquisadores na educação básica. Acho que a gente tem que pensar outra coisa primeiro. Mas tudo bem, dá para fazer as duas coisas. Então, eu posso refletir sobre a linguagem na educação básica pensando a partir dos estudos do discurso? Posso e devo. E eu acho que as crianças nos dariam respostas muito interessantes. Muito interessantes mesmo. Porque eles olham a língua na interação. Eles olham a língua como discurso. Então, como é que a gente pode pensar projetos de reflexão, eu chamo de reflexão sobre a linguagem, eu gosto do tema, de reflexão sobre a linguagem para a educação básica? Pensando nessa divisão que faz geral, nessa modalidade epilinguística e metalinguística. Nessa metalinguística, nós temos que refletir sobre a linguagem para a formação do pensamento científico. Como é que eu posso fazer isso pensando a linguagem como discurso? Que projetos que a gente poderia desenvolver para formar esse pensamento científico sobre a linguagem? Eu quero ampliar, porque falonista tem que ser a gramática. Pode sim, mas pode ser outra coisa. Como é que se forma opinião pela linguagem? Fake news, por exemplo. Faz parte da BNCC estudar fake news na escola. Como é que vai ser feito isso? Eu não sei. Está lá. BNCC do Ensino Fundamental. e do Ensino Médio. Está lá as duas. O estudo das fake news. Como produção de discurso com produção de realidades. Como é que nós vamos estudar as fake news? Tem que ser pela reflexão sobre a linguagem. Que não pode mais ser leitura e decodificação. Eu tenho que ter um outro tipo de reflexão na escola sobre isso. Então, como é que a gente vai fazer? Me parece que pode ser quase como atividade metalinguística. Porque eu vou ler aqueles textos que são fake news, não para construir uma reação, resposta, concordância e discordância, mas sobre uma reflexão meta sobre isso. Por que é que isso é fake news? Como é que se produziu isso aí como fake news? Qual é o objetivo da fake news? O que ela quer socialmente? Então, é que eu penso nessa iniciação científica na área da linguagem. Como é que nós vamos fazer isso na educação básica? Eu acho que os apunhados, o autor perde controle sobre os sentidos. Isso é óbvio. Qualquer teoria diz isso. Mas também qualquer leitura é válida? A gente tem uma questão da questão da questão. Agora, análise linguística, análise de língua e termina na sintaxe de novo. Quando a análise linguística, pelo menos foi pensada na década de 80, como outra coisa. Uma reflexão sobre a linguagem. O Geraldo lembrava primeiro como pega o texto do aluno, olha os problemas, etc., etc., vê as soluções, faz a escritura. Depois ele mesmo vai falar, não, a prática de análise linguística pode ser feita na aula de leitura. Isso eu sempre defendi. Quer dizer, é o texto interessante também que eu trago para o aluno ver como é que funciona. Como é que eu construo uma reação-resposta face a esse texto? Fazendo uma reflexão epilinguística sobre a linguagem utilizada. E também, para mim, primeiro que não é uma reflexão linguística no sentido estrito do termo. A minha reflexão sobre a linguagem. E qualquer reflexão aqui é importante, se ajuda o meu aluno a entender o funcionamento da linguagem para a interação. Ele vai falar muito de uma perspectiva epilinguística. Uso, reflexão, uso. Uso, reflexão, uso. E a criança reflete sobre a língua muito cedo. Todo mundo sabe disso. Nós refletimos sobre a língua. Então, essa reflexão que a gente tem sobre a linguagem, usada para pensar, então, essa iniciação científica, e para pensar a nossa movimentação na linguagem. Como é que eu me movimento na linguagem? Então, tem coisas muito interessantes que eu lembro. Eu não sou daquela mãe que escreveu o diário dos filhos, não. Não tive tempo. Ah, hoje a minha filha falou isso, ontem ela falou aquilo. Mas eu levantei dois fenômenos que eu achei muito interessantes, que mostram essa reflexão que a gente faz sobre a linguagem. Deixa eu pensar se eu ainda lembro. Eu tinha mudado de um apartamento para outra mais velha, já não queria mais os tais dos golfinhos. Aqueles bichos de pelúcia, então, tinham um golfinho, e um golfinho, e um golfinho. Eles tinham tamanhos diferentes. E eu lavei, e ela chegou no varal e disse, Mãe, olha o golfo da mana. Mãe, olha o golfo da mana. Ah, não, Bertensio, é o golfinho da mana. Não, mãe, é golfo. Golfinho, golfo. Golfinho, minha filha, o nome disso é golfinho. Não, mãe. Golfinho é esse aqui, ó. Isso aqui é um gol. Porque o hinho é diminutivo. Ela viu aquele golfinho enorme? Isso é um golfo. Então, olha, essa reflexão, é essa reflexão que a gente pode usar na escola para pensar que era a iniciação científica, ou essa reflexão que volta-se epilinguisticamente para o uso. Porque a gente reflete sobre a linguagem para interagir. Mas a gente reflete sobre tudo, a gente reflete sobre o outro. Quem é o meu outro? A gente não considera isso uma reflexão sobre a linguagem. E é porque eu construo o meu enunciado pensando nesse outro. Saem com criança para o shopping para vocês verem como é que funciona. Cinco anos ela começa. Ela vai na vitrine e começa a olhar assim. Eu lembro das minhas. Ai, mãe, essa Barbie é linda. Até que ela não me convenceu. Olha, eu não tenho nenhuma igual a essa. Todas são iguais. Não tenho nenhuma igual a essa. Olha a roupinha dela. Aqui eu tenho lá em casa, eu tenho o vestirinho assim. Essa tem assado. Constrói toda uma argumentação para você comprar aquela boneca. O que ela leva em conta? Porque você é a mãe. Sai com outra pessoa que chama atenção. Lu, você chama atenção das suas mulheres. Você não é minha mãe. A gente colocou no teu lugar de fala, já que estão agora com o mundo de lugar de fala. Você não é minha mãe para dizer isso. Nunca aconteceu com vocês? Você não é minha mãe. O que ela está dizendo? Que reflexão que ela fez. Há certos discursos que só certas pessoas podem fazer. Outros não podem. Essas são as autorias. As autorias dos enunciados. Chamar atenção? Não, mãe. Dá uma aula na educação básica para vocês verem. Quem está aqui dando aula na educação básica? Nunca o aluno disse, você não é minha mãe? Você não é minha mãe? Eu cansei de ouvir isso quando eu dava uma educação básica. Eu não sou sua mãe, mas sou educadora. Aqui a gente não passa só conteúdo. A gente trabalha com valores também. Então, assim, quando um aluno te diz, ou uma criança te diz, você não é minha mãe, ela fez uma reflexão finíssima sobre a linguagem. Lugares de fala, autorias. Este discurso não te pertence. Você não tem autoridade para me dizer isso. É outra pessoa que pode dizer isso. Reflexão sobre a linguagem. E assim por diante. Bom, termino a minha fala aqui. Eu sou rápida. Eu sou rápida. A vida é rápida em tudo. Então, eu vou acelerando as coisas. Então, eu termino pensando nisso. Como, um, os estudos de discurso podem contribuir para os estudos de língua, estudos de gramática. Porque a gente trabalha com língua também. A gente percebe certos fenômenos. E como esses fenômenos funcionam na língua como sistema. Como produz significação. Penso nisso. Então, como a gente pode dialogar numa via de mão dupla, não só de um lado, mas de outro também. Como a gente pode fazer isso. Penso isso para a educação básica. Como essa reflexão sobre a linguagem pode contribuir para a formação da iniciação científica na educação básica. E para a formação de leitores, produtores de textos críticos. Acho mais. Para sujeitos que possam interagir nos diferentes espaços sociais. No fundo, é isso que a gente quer. Que esses nossos sujeitos, alunos, possam interagir nos diferentes espaços sociais por meio da linguagem, de uma maneira crítica, reflexiva, criativa. Que se movam socialmente. Que a linguagem não seja um impedimento para eles. Mas que ela seja a condição para interagir. Porque, em muitos lugares, a linguagem é um impedimento para o aluno interagir. Porque ele não sabe como se mover nessa linguagem. E, no mais, a tese não é fácil, não é? A dissertação não é fácil, mas é gostoso. Eu olho para ela e tenho vontade de ir. Porque a gente detesta o trabalho, não é? Depois, é como mãe. É a fábula da coruja. Ali, a gente olha o filhinho da gente. Ah, mas como eu fiz bem feitinho. Olha como a dissertação é bonitinha. Até que eu fiz bem na época. E assim, a pesquisa científica é isso. Vocês estão aqui por algum objetivo. Todos nós temos nossos objetivos. A gente é jovem, a gente quer mudar o mundo. Depois, a gente descobre que a gente não vai mudar o mundo. Se a gente consegue mudar o quintal da gente, já está de bom tamanho. Mas é isso. A gente tem os desejos. Os desejos são muito bons, porque eles nos movem. O desejo é essa. Acho que o Bakhtin chama de memória de futuro. Qual é a minha memória de futuro? O que eu quero para mim? O que eu quero para o outro? Porque eu não posso querer só para mim, não querer para o outro. Porque nós somos sujeitos relacionais. O que eu quero para mim nessa sociedade é também o que eu quero para o outro. Que a gente possa ser feliz, mas também, especialmente a partir da felicidade e do bem-estar do outro. Que sem o bem-estar do outro, eu também não tenho o meu bem-estar. E na pesquisa também. Que nós sejamos mais solidários na pesquisa, não é isso? Que a pesquisa é um serviço muito solitário. Um pouco ele tem que ser, porque você tem que ter essa reflexão. Um pouco ele tem que ser. Eu sempre digo assim, a produção do conhecimento, ela também é silenciosa. Me incomoda um pouco, eu como professora, essas aulas excessivamente... Como é que eu vou chamar? Na educação básica, principalmente, essas aulas excessivamente midiáticas. Nós estamos falando de multimídia, não é isso? O professor tem que ser o show, ele tem que ir vestido diferentemente, etc. Eu acho que também tem que ter momentos que você tem que ter de introspecção. A reflexão é fundamental. Mas é uma reflexão que também tem que ser solidária com o outro. Então, a gente tem que ser solitários, mas também solidários na pesquisa. A gente aprende em conjunto. Aprendo com eles, aprendo comigo, aprendo com o outro. E os outros aprendem comigo. É aquilo que o Maquin vai falar do excedente de visão. Ninguém se constitui sozinho. Quem são os nossos excedentes de visão? E para quem nós somos excedentes de visão também. Isso é muito importante. Para quem nós somos excedentes de visão. Uma pesquisa muito bonita de uma moça que eu orientei. Ela vai trabalhar com a reforma curricular numa escola. E, no final, qual é a grande conclusão? É muito bonita. Como o aluno era o excedente de visão dos professores para fazer reforma curricular. Em determinados momentos... Mas eles chamavam... No fundo, era o aluno que conduzia a reforma curricular. Tem as reformas curriculares, documentos oficiais. Mas tudo é... No final, o pensamento sempre é... Mas isso para o meu aluno é para quê? Em que isso forma o meu aluno? O que o meu aluno precisa? Foi muito bonito essa reforma curricular. E esses professores pensando. Para além dos documentos oficiais, pensando a formação desses sujeitos concretos que estavam naquela escola em que eles trabalhavam. Fiquei muito feliz com essa... Era tão óbvio. E é óbvio. Mas a gente não vê. Quem é o excedente de visão do professor? É o aluno. É o aluno que nos forma. É o aluno que nos constitui. Mas nós também somos excedentes de visão para o aluno. Nós também constituímos esse aluno ali. E que a gente possa ser um pouquinho mais solidário nesse momento em que a gente vive. É isso. Agradeço a atenção de vocês por estar aqui nessa manhã de férias. Fiquei muito feliz com a presença de vocês. A gente que agradece a sua fala, Rosângela. Eu acho que várias pessoas estão aí com... Como diria o Marco, o Antônio, que ele sempre fala das pulguinhas, com muitas pulgas atrás da orelha. A ideia é que a gente, de fato, utilize um outro momento para a gente discutir, para a gente conversar, refletir sobre isso. Como eu tinha dito, a gente tem um cafezinho. E aí eu vou pedir para que vocês não... E aí, como eu vou fazer vocês não irem embora? Com a lista de presença, que só vai assinar depois. Então, a gente vai tomar um café e volta para conversar. 15 minutos? 20 no máximo? Isso. 11 horas, então. Pode ser? Então, tá. Ela está já quase surtando. Então, até... Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado.